Olá pessoal, aqui é o Rodrigo da Rofrão Acondicionado, vou mostrar pra vocês aqui mais uma infra de ar-condicionado. Para o barulho não, porque eu tô na obra aqui, o pessoal tá quebrando os lados. Aqui é a caixinha, aí sai a tubulação, ela sobe, ali vai forro, então ele vai tampar. Aqui desce o dreno, o dreno entra debaixo da pia lá, ele conecta depois no sifão. Aqui ó, a tubulação vai por cima, vai por cima do forro aqui, porque aqui vai forro. Aí vai, vai, aí ele vai até lá fora. Aí aqui fora, já deixei o tubo, aí depois é só colocar o condensador aqui. Aí depois é só vir aqui e instalar o aparelho. O condensador vai ficar no alto aqui no suporte. E é assim, não é tão simples instalar o ar-condicionado, né? Tem lugar que é simples, você põe costa a costa. Mas no caso aqui, o ideal é sempre passar. E aqui eu sempre uso isolamento elastomérico, que é esse preto. Porque eu uso aparelho de inversa. Ele sempre pede que use elastomérico, porque no modo quente, ele aquece muito. E aí ele é perigoso de derreter o esponjoso. Faz aqui ó. Aí é que agora o gesseiro, o pedreiro, fecha tudo aqui. Se quiser, pode até pintar e aí futuramente estaloar. Sem precisar quebrar, sem precisar fazer bagunça. Valeu, quem gostou aí dá um joinha. Quem não tá inscrito, inscreva no canal. Valeu.